Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o empresário, o diretor-presidente da rede de supermercados Nova Estrela, Joaquim Romero Barbosa, a nossa entrevistada do dia para a gente falar dessa campanha. Joaquim, bom dia, seja bem-vindo em mais uma campanha para a gente falar aqui. Bom dia, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, é a tradição todo ano, lançamento da campanha, vir aqui ao seu programa, como nós fizemos no ano passado, para falar sobre a grande campanha, sobre a novidade. Cada ano se supera as nossas campanhas de aniversário e esse ano, 54 anos, da rede de supermercados Nova Estrela. E é com muito prazer que a gente dá esse presente à população de Translagoas, aos nossos clientes, devolvendo para ele essa fidelidade desses 54 anos. Como eu sempre digo nas nossas histórias, é que nós temos aqui cliente que veio com a mãe, com a avó, quando era criancinha e hoje é mãe, pai de família e continua vindo. Então, é uma tradição e é uma satisfação muito grande receber a família translagoense, a família de Andradina, da região de Andradina, nas nossas lojas. E as nossas lojas, sempre a gente se preocupando em dar conforto para o nosso cliente. Então, nós investimos, retribuímos nossos clientes em conforto, em comodidade e, principalmente, em preço baixo. Exatamente. E qual é a avaliação que você faz, primeiro, Joaquim, desses 54 anos da rede de supermercados Nova Estrela? Como que você avalia toda essa ampliação que vocês fizeram, esse crescimento? Então, eu sempre digo, assim, que talvez eu tenha o privilégio de ter passado por muitas crises no Brasil, né? Crise política, crise financeira, passamos pelo plano cruzado, passamos pelo plano color. Nós vimos muitas lojas de supermercado abrir e fechar na nossa região. E nós sempre trabalhamos em conjunto com a família, com os nossos colaboradores e sempre apoiados pelos nossos fornecedores, né? Então, é o que não dá suporte para fazer todas essas campanhas, esses preços baixos, essas promoções são os nossos fornecedores, juntamente com os nossos funcionários, nossos colaboradores. Então, é uma história de sucesso, né? Nós sempre, eu gosto muito de frisar isso, que foi com muito trabalho, com muita dedicação de toda a nossa equipe, para a gente conseguir manter e chegar onde nós chegamos. E sempre fiel ao nosso cliente. Eu acho muito importante isso, é interessante como nós temos clientes fiéis. É uma maravilha. Eu ando pela loja, vejo cliente que há anos, né? E tem nossos funcionários, tem funcionários de mais de 20 anos, 30 anos que trabalham com a gente. Então, eu acho que essa é uma característica diferenciada no ramo de comércio e o ramo de supermercados da nossa região. Pois é, porque a gente sabe que não é fácil manter um estabelecimento aberto, né, Joaquim? São tantos impostos, né? Tantos tributos. Pelo contrário de outros supermercados que a gente já viu, de outros estabelecimentos, que às vezes não resistiram à crise, a própria pandemia fecharam. O Nova Estrela não manteve, pelo contrário, ao longo dos anos aumentou o número de lojas, expandiu, inclusive, com uma loja no estado de São Paulo, em Andradina. Qual é o segredo para isso, Joaquim? Principalmente, ser sincero, né? Ser fiel à nossa principal ferramenta, que é o cliente, né? Então, quando nós anunciamos lá o tomate a R$ 50,00, lógico que não, né? Se chegar o tomate, por exemplo, a R$ 50,00, o cliente sabe que é um preço justo. Por quê? Porque nós não plantamos tomate. Então, nós sempre compramos o tomate pelo menor preço possível. Então, nós sempre... Nós temos a produção própria de hortaliças, né? Nós temos a nossa horta, a Estância da Paz, que produz toda a nossa folhagem. E algumas hortaliças também. E isso aí faz com que nós tenhamos um diferencial. Nós buscamos no Cinturão Verde, na região de São Paulo, aqui de Tras Aguas mesmo, é sempre o melhor produto. Nós temos um comprador dentro do Cegesp, em São Paulo, para conseguir, no Cinturão Verde de São Paulo também, que é o grande produtor de hortaliças, o melhor preço. Então, eu digo o seguinte, eu sempre lembro, lógico, faz tempo que a gente não consegue isso, é chuchu a R$ 1,00, berigela a R$ 1,00. Mas como vai vender chuchu a R$ 1,00? É quando realmente tem aquela frase, dá mais que chuchu na ceia. Quando o chuchu dá demais, eles têm que jogar fora. Então, em vez de jogar fora, eles jogavam dentro do nosso caminhão. Então, o caminhão vinha com essa mercadoria de São Paulo, e a gente, para não dar, porque nós não podemos dar, a gente vendia a R$ 1,00. Isso não tem acontecido. Ele está fácil também agora, né? É, mas acontece que o cliente, quando ele vê a nossa oferta, ele sabe que a oferta é verdadeira. Ele sabe que ele vai chegar no supermercado e vai encontrar aquele produto. Até, muitas vezes, eu peço desculpa aos clientes, quando nós lançamos um produto, uma oferta, nós limitamos a quantidade, para poder atender maior quantidade de pessoas. Quando a gente põe uma cerveja em oferta, vem lá um comerciante para comprar toda a nossa cerveja? Não pode, nós não deixamos. Nós tentamos evitar o máximo. Por quê? Porque ele quer atender o nosso consumidor final. Então, nós somos um varejo, né? E nós podemos limitar a quantidade quando a gente vê que é necessário. Então, essas ofertas, essas campanhas, essas promoções, igual a cesta sem imposto, né? Parece uma mágica, né? Como que o Joaquim, lá do Nova Estrela, vai vender sem imposto? Não. A gente vai pagar o imposto para o governo. Eu não tenho mágica nenhuma para não recolher o imposto. Só que a gente banca, junto com o fornecedor, aqueles itens sem imposto. E você vê a diferença grande, né? Quando a nossa sexta-feira, quando a gente coloca em oferta algum produto, você vê o tanto que é a taxa de imposto que nós pagamos, né? Pagamos realmente. Não deixamos de recolher. Hoje, inclusive, sexta-feira, né? Hoje é tudo junto e misturado, né? É a semana da economia e a sexta sem imposto. Então, vai lá para o supermercado. Você vai ver as ofertas, né? Você vai ficar assim, boquiaberto de tantas promoções que nós temos hoje. Certeza que a loja hoje vai estar lotada. Vai estar lotada, né? Sexta tem lotada, né, Jaquim? Sexta é o dia que está mais lotada. Não, mas hoje vai estar mais porque é idose dupla, né? E outra, já tem a campanha 54 anos. Então, você já comprando a cada 50 reais, você já tem. Você já ganha o cupom, 100 reais, dois cupons, e assim sucessivamente. E como já disse nas outras campanhas e mantém, o cliente não precisa ficar com a caneta lá preenchendo 10 cupons de uma vez, né? Não tem isso mais há alguns anos. O cliente, ele sendo cadastrado e informando na hora da compra o seu CPF, gente, esse CPF só serve para você adquirir o seu cupom. Cupom para sorteio e para concorrer a esses prêmios, que vou falar agora, são quatro bikes elétricas, quatro motofan e um carro no final da campanha, um carro zero quilômetro HB20. Então, o cliente, para concorrer a esses prêmios, ele tem que informar o CPF dele na hora da compra, né? E aí, isso na retaguarda já acumula o cupom que ele vai imprimir numa impressora e vai colocar dentro da urna. O conselho que eu dou sempre, já imprime o cupom e já coloca na urna. Não deixa para imprimir isso depois, porque daí vai gerar tumulto, fila. Então, a gente sempre orienta já para imprimir esse cupom. Então, é a nossa campanha que... Começa hoje, então, já... Começa hoje e os clientes já estão aproveitando a cesta sem imposto, juntamente, tudo junto e misturado com a Semana da Economia, fazer já as suas compras e vai pegar pouco de fila, né? Eu sinto se informar. Ah, mas é para uma boa causa, né? Pagar um preço mais barato, ainda concorrer a esses prêmios, vale a pena uma filhinha, né? Joaquim, vai até quando essa promoção, essa campanha? Quando que vão acontecer os sorteios? A nossa campanha, ela tem uma durabilidade maior, né? Ela vai até janeiro do ano que vem, né? Tem os sorteios da moto e da bicicleta e no final da campanha o nosso sorteio principal, que é o carro zero de campo. Daí, nós vamos juntar todos os cupons das quatro lojas em uma grande piscina, que a gente costuma colocar isso lá na loja, e fazer o sorteio do carro, né? Que todo mundo quer ter um carro zero de quilômetros. Apesar que eu preferia a bicicleta elétrica, né? Pois é, eu ia até falar isso, Antônio Luiz. Olha, porque a gente está até falando, todos os dias a gente fala aqui de aumento, enfim, combustível, né? E a gente fala que uma bicicleta elétrica ajuda uma moto também. O carro é o sonho de todo mundo, então tem prêmios para todo mundo. Você preferia o quê, Antônio Luiz? Olha, eu queria a Motofan. A Motofan, é? A Motofan era... Estou mudando meus conceitos aqui. Eu preferia o carro, viu, Antônio Luiz? Esse é o carro. Deixinha, não, né? É, bobinha ela, né? Mas, Joaquim, então tem prêmio para todo desgosto, né? Ainda mais um carro econômico, né? Então, já pensou? A coisa que a gasolina agora baixou, né? É, a gente estava falando o álcool também, né? É, o álcool baixou muito. O diesel, que ninguém sabe o mistério que está acontecendo. É, o diesel ninguém baixa. Está tão caro o diesel. Ele já até aumentou, verdade, Joaquim? Então, eu sempre digo, Ana, que essas nossas campanhas é uma forma de agradecer, né? Agradecer a população de Trasagoas e Andradina e região pela preferência nesses 54 anos. E nós fazemos as nossas campanhas sempre pensando o melhor para o cliente, né? Não só a campanha de prêmios, né? Como promoção e promoção de preço também e qualidade, principalmente. Joaquim, hoje vocês têm quantos colaboradores? Quantos funcionários? 550 diretos, né? Das quatro lojas. E indiretos, né? Então, temos muitos emprestadores de serviços terceirizados. E chega aí mais uns 400 famílias. Que maravilha! São quase mil famílias que dependem do nosso trabalho, né? E eu falo uma coisa, assim, com todo o coração, que é muito prazeroso a gente gerar emprego e renda, né? Gerar renda para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, né? Pagamos muito imposto. Pagamos não, recolhemos, né? Uma vez eu falei para um fiscal, eu pago muito imposto. Você não paga imposto. Quem paga é o cliente, não dá compra. Nós somos só um fiel depositário desse dinheiro até chegar o dia do vencimento, onde nós recolhemos aos cofres públicos, né? Municipal, Estadual e Federal. Então, é tudo muito gratificante a gente poder fazer isso, né? Gerar emprego. Cada ação nossa, né? Ah, eu vou resolver ampliar aqui e tal. A gente está gerando emprego na obra e gerando emprego também nas lojas. E isso aí é gratificante. Esse era o desejo do meu pai sempre. Ele falava muito disso, né? Que nós somos servidores, nascemos para servir a população de Trasagoas, Andradina e região. Porque a gente está sempre fazendo alguma forma de gerar emprego e renda para a nossa cidade e município. Isso é muito bom, porque eu sempre falo, a gente sempre fala das grandes indústrias que vêm, recebem incentivos. E às vezes a gente não dá tanto valor para o pequeno, para o médio empresário ou para o grande empresário de Três Lagos. E a gente sabe da importância dos supermercados na cidade. Porque geralmente as pessoas que estão começando, principalmente entrando no mercado de trabalho, o primeiro emprego que muitas vezes consegue é no supermercado. Está aí a importância da gente também valorizar os empresários, os comerciantes de Três Lagos, os supermercados da nossa cidade. Quanta gente trabalhando, recebendo ali seu dinheirinho para poder pagar as suas contas. Então, está aí o mérito de vocês também, né, Joaquim? Uma coisa que pouca gente sabe, eu vi uma reportagem recentemente, que os supermercados no Brasil todo, eles são um grande equilíbrio da inflação. Não sei se você sabe disso. Porque é o seguinte, quando o fornecedor chega com um novo preço, a gente reluta em comprar aquele produto. Então, todo mundo, se fizer isso, ajuda a segurar a inflação. Então, se uma hortaliça, chegou a cenoura lá, muito caro, compra a batata. Deixa de comprar o produto caro, substitui esse produto. Se o feijão está muito caro, para de comprar o feijão. Tenho certeza que ele vai baixar. Isso aí é uma dica que a gente dá, porque o supermercado, o supermercado do Brasil, é uma matéria que eu vi recentemente, ele é um grande equilíbrio, tá, para regular o preço dos produtos. Não os commodities, né, coisa que é preço internacional, igual petróleo, soja, isso aí é difícil. Mas mesmo assim, tem algum substituto para o óleo de soja? Lógico que tem. Vamos matar um porco, comer banho de porco, que é mais saudável, inclusive, né? Até comer menos óleo, consumir menos óleo, que faz mal para o salvo. Então, é uma dica que eu gosto sempre de falar, é substituir. E o supermercado, ele faz isso, tá? Nós fazemos isso, quando o fornecedor chega com preço muito alto, nós freamos, aí bregamos, tentamos comprar mais barato, e muitas vezes até a gente compra com antecedência, e mantém aquele preço mesmo que está custando mais caro. Às vezes, ah, mas o óleo hoje está custando X, mas como que o 900 está vendendo tão barato? Até porque a gente já tinha um estoque que a gente consegue fazer uma regulação desse preço e fazer uma média com que a gente também tem que pagar nossas despesas, então, temos que também obter algum ganho nesse produto. Mas é uma coisa que pouca gente sabe, a importância do supermercado no combate à inflação. Tá certo, Joaquim, a gente quer agradecer pela tua presença, né? Desejar sucesso em mais essa campanha da rede de supermercados 9 Estrela. Hoje, inclusive, tem o lançamento oficial da campanha, e convidar, claro, a população, quem está nos acompanhando pela TVC, pela Rádio Cultura, pelas redes sociais, para sempre prestigiar a rede de supermercados 9 Estrelas e concorrer a esses prêmios. Exatamente, eu não posso também deixar de fazer a minha palhinha aqui e puxar a sardinha lá para a Marina Estância J.S., né? Que é um lugar maravilhoso, onde você pode passar dias muito agradáveis no restaurante Pier da Marina e desfrutar daquela vista maravilhosa. Ok, pessoal? Muito obrigado, um abraço a todos, um beijo no coração e que todo mundo tenha a sorte, né? É lógico que um que vai ter a sorte de ganhar esse carro, mas todo mundo vá na rede de supermercados e coloca lá o seu cupom para concorrer a esses prêmios que a gente vai sortear agora, ok? Tá certo, Joaquim, obrigado, viu? Obrigado, um abraço a todos.